Vamos lá então, pode falar, vamos ganhar tempo Vamos nessa, vamos nessa É o seguinte professor, aquelas dúvidas de sempre M2 54, questão 17 Pronto, tá aí Isso aí, então Eu acho que eu não consegui Resolver essa questão Pelo menos se eu conseguir Mas com dúvidas, né O que eu estava querendo me explicar Pois não Qual é a resistência equivalente Da malha D1 R16 Se o problema está aí dentro Não sei também Se está aí Alguma coisa aí Não consegui entrar no esquema não Então vamos lá Vamos lá Qual é a queda de tensão aqui Nesse R19 3 volts 3 volts 3 volts Isso Qual é a queda de tensão aqui No R17 No R17 3,75 Parece que está mais No momento Isso aqui é um pouco maior que esse Ih caramba Qual é a queda de tensão aqui No R16 Com o diodo D1 0,25 0,25 volts Vamos fazer uma comparação rápida aqui Sem homens 15 Esse aqui é 15 vezes maior que 100 Não é? 0,25 vezes 15 Dá quanto? 0,25 vezes 15 Deixa eu ver aqui 0,25 vezes 15 3,75 3,75 Quanto? 3,75 Ah que legal Então Esse resistor está proporcional a esse Que está proporcional a esse Então aqui está tudo bem Tá vendo? O 0,25 De queda em 100 ohms Está proporcional com 3,75 De queda em 1500 Esse aqui é 15 vezes maior que esse Ah tá E aí ele está caindo certinho Então A queda de tensão aqui está perfeita E aqui também está perfeita Aqui nós temos quanto de queda? 0,6 Opa Ah tá Deixa eu ver Eu acho que eu comi bola Deu 2,5 né? E 2,5 volts Ixi Ixi Num diodo polarizado Pode? Passei batido nessa aí Agora eu fiz 10,5 volts E depois que eu me perco Eu fico meio perdido Ah Então O que está acontecendo? Aí eu fiz 10,5 volts É isso Então O que está acontecendo Com o D3? Com o D3, né? Deixa eu ver aqui D3 Está aberto, né? Não Se tivesse aberto Aqui é da 12 Aqui é da 0 Deixa eu ver Que está alterado Isso D3 Alterou Perfeito Pelo valor Ele alterou bastante Pelo valor Vamos ver Ele está com 2,5 de queda Aqui tem 3 Ele alterou aí Para uma resistência De 1K 1K Mais ou menos É 1K mais ou menos Porque ele está Comparando aqui a tensão Mais ou menos Para 1K Mas eu olhei Eu olhei umas 500 Vezes Para isso aí Não sei se é Porque cai Quando cai na cabeça Vem assim Vou marcar Hora de reforço Não adianta mais Olhar para mim Eu tenho que tentar Resolver Para não Se eu voltar Na cabeça Não tem mais Hora de reforço Eu posso olhar Depois 500 Vezes Eu não vejo Aqui está anotado Meu caderno 0,1,6 Está vendo? Agora Agora Só falar aí De 3 Para 5 Não sei Quanto você 0,1,6 Meu Deus do céu Que coisa Isso Maravilha 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 Até a hora Que eu sinto Meus olhos aí Um pouco fechados Para certas Para certas coisas Estou técnico Há mais de 30 anos Mas aprendi Lá no Júbio Uma escola muito boa Aquela coisa toda Trabalhei muito tempo Mas era aquele tempo Quando os registros Não eram grandes Tiravam aquele monte de pé Saia bebendo Aquela coisa toda Essa forma Da que acertei A ensina Que é muito bacana Por sinal Isso aí Meus olhos Estão abertos Estão abrindo agora Ao pouquinho Ah sim Normal Normal Isso aí Esse tipo De falha aí É porque Quem já está viciado De uma coisa Para mudar Igual para o técnico antigo E a pessoa falando Que deu uma reunião Lá para muita gente E o pessoal Não quer mudar A verdade Porque eles já sabem É o suficiente Então eles assistem Isso aí não muda Só que para mim Em vez de ficar fazendo Aquele monte de conta Fórmula De equações Né e tal Então eu prefiro Esse método Para mim Encarga melhor Só que O vício antigo O vício antigo Está impedindo Que meus olhos Se abram Muito rapidamente Mas eu já posso Pouco Já vou Já vou Pouco É isso aí Vamos lá Vamos lá Para o M254 Questão 12 M254 Questão 12 Questão 12 Eu tenho um zumbido Sério No ouvido Que me atrapalha Um pouco De concentração Mas eu já vou Um pouco desenvolvendo Eu preciso dessa metodologia Eu preciso dessa metodologia Porque a metodologia antiga Não funciona hoje Mas não Como é que eu vou mexer No SND Ficar tirando um monte Vem corvoa Da minha pista Um resplosido Porque desaparece Você não acha mais nunca Você pediu A questão qual? M2 Que estiver de casa Questão 12 O que é que você faz? Você vai vendo aqui Deixa eu falar com o senhor É Não Não entrega Não entrega o ouro logo Cara não Você tem que colocar as tensões Ah tá Então vamos lá Aonde é que eu pego Eu falo as tensões aí Qual é a queda aqui No R39 Aí É 2,92 Isso Maravilha E no R38 Aqui Quanto Cai O R38 O R38 9,48 9 Isso 48 3 3 vezes 3 Ai que legal Ué Pera aí 9,48 9,48 Você tem certeza? É 3,32 Mais 12 08 Pra 12 08 Não é Não é Não é Deixa eu ver Eu acho que você 9,6 Toma Será que eu falei Coisa demais aí? 8 menos 3,32 8,76 8,76 Estou achando esquisito 8,76 E olha só 8,76 É aproximadamente 3 vezes maior Que 2,92 Certo Então aqui Então aqui é 3 vezes maior Tá beleza 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 No de cima de tudo Lá no R37 A minha dúvida Em cima dele Aqui eu notei Que tem 2,2 Será que eu errei também? Quanto? 2? 2,2 Em cima Ah tá Então deu certo E olha só Tá igual a esse aqui Tá igual É Não que na minha conta Aqui Ele deu um pouquinho maior E eu ia procurar Saber o seguinte Que a questão aí É que Um se apresenta Com fuga E esses dois Resistores Não tem Não tem diferença Nenhuma dentro E ele Estava dando Atenção né Ah Esse tá com quanto De queda? Olha Tá com 0,4 Isso Então ele está com Ele está com fuga Eu acertei A resposta Porém Esse de cima Aqui Estava dando Um valor Um pouco menor Eu ia querer saber O seguinte Um de ouro Com fuga Que mudaria Alguma coisa De dois Resistores Iguais Não Seria Não Que vacilo Professor Bem Eu acho Que eu não vou Mais dar Esses furos Mais não Ah que bom Eu tenho uma Pergunta Para o senhor Pois não Eu Vi muito Em outubro Acerca De muitas Coisas Depois que eu Me tornei Estudante Na CTA Eu abandonei Em outubro Que diz respeito A Essas várias Técnicas Porque é muita gente Um fala uma coisa Outro fala outra E eu abandonei Isso aí O que eu tenho Eu vou Na CTA Vejo as aulas De recurso Várias vezes Vou tirar Minhas Boas Mas tem uma dúvida Que eu queria Só me explicar O seguinte O porquê Essas contas Vindem Zero Zero O porquê Desse zero Desse primeiro zero À esquerda Essa vírgulazinha Por que tem que ter Esse zero E essa vírgulazinha Antes aí Todo mundo Como é que é Zero Anota um número aí Zero vírgula Zero 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 Hoje Quarenta e quatro Zero Nove Hoje Sete e vinte Por exemplo Oi, tô louco Eu quero saber o seguinte Qual é a função Dessa vírgula E esse zero Para a esquerda Aí Já vi alguém Entendendo Explicar Não entra na minha cabeça Não Eu também Não estou entendendo O que você quer Por que é zero Não tem uma vírgula E um zero Tem vírgula E um zero Essa vírgula É a função dela Aí Ué Dizendo que Isso aqui Está na casa Dos décimos E não Dos centésimos Do Da unidade Que eu não sei O que é Da unidade Ah, tá Se fosse Se fosse Esse zero Aí Sempre vai Essa vírgula Esse zero Depois Esse dois Esse zero Esse primeiro zero Com essa vírgula Depois Eu não entendi Isso aí, não Já ouvi Vários professores Zero Com a vírgula De Ué, mas Isso aqui é um número É um número Que é Tudo Exatamente Se eu tirar Essa vírgula Que pode estar Zero Zero Dois Direto Muda alguma coisa Não Primeiro colocar Zero vírgula Zero Dois Não, não, não Não pode Não pode Zero Viro Onde 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 A unidade Por exemplo Isso aqui é um número Relativo a alguma coisa Amperes Tá Então aqui É a unidade Aqui é onde está o zero Do ampere Pra cá Maior de zero Aqui é menor Que Perdão Aqui é um Ou a referência Aqui é menor Do que um E aqui é maior Do que um A vírgula faz isso Entendeu Maior que um Menor que um Ou seja Um que significa Unidade E maior que um É meio esquisito De falar Por exemplo Se eu colocar aqui É Se eu colocar um Vírgula Três Opa Já sei que aqui É um E mais Três décimos Isso aí Um vírgula Três Ah Então essa vírgula Se for zero Três É um E três Centésimos Se o três Estivesse aqui Seria um Vírgula Mais três Milésimos Ah tá Entendi como Dá pra Trabalhar Existe M2 Que veste Três Ou o tempo Acabou Não Dá Tranquilo Qual Que É É o exercício M2 53 E o M2 53 M2 53 25 26 Ah 26 Isso Professor Eu tenho uma impressão Que tem um erro É Na Na plataforma Concernte a isso Daí Pode falar Esse exercício Aí Depois que eu Fez todo Eu assisti a aula Que você deu junto O aluno De marco A aula de E o resultado Foi que o R8 Está aberto É O resultado Foi esse Né Porém Porém Na observação Víde Que tem lá Na apostila Diz que não há Defeito E resistor E nem E nem Capacitor Tá Mas vamos lá Vamos lá Qual a tensão No K Não E agora Eu não estou com ele a pé Não Estou com a dúvida É porque eu já fiz A bilhão Sem saber É Mas sem saber As tensões Eu não vou conseguir Te confirmar É Não É porque eu fui Direto Direto ao ponto Mas deixa eu ver Aqui Essa aqui é a questão Deixa eu abrir ela rapidinho Aqui M2 53 Deixa eu ver aqui Eu achei que não ia precisar É Precisa É Deixa eu abrir aqui M2 53 Ela é 57 Ela é 14 M2 53 E o 26 Pessoal O 26 Eu vou falar agora Pode falar No ponto K Tem 0V Tá Tá apagada a lâmpada Ponto J Ponto J Tem 0 0 Transistor Provavelmente está É Tá aberto No caso Cortado Tudo bem Tá cortado No caso Aí atenção No ponto I 11,5 11,5V Opa 11,5V Volts Caramba É E aqui no ponto G Quase 0 Né Ponto G Tem 0,1 Isso 0,1 Vamos lá O que que está acontecendo aqui Quando eu coloco aqui Dá 11,5V E mesmo assim O transistor Não está polarizado Essa medição aqui Ela surge a partir do voltímetro Que o voltímetro Vai com aqui Com esse ponto Para a massa E aí coloca um 0,5V Entre base e emissor Mas peraí Mas aqui tem 0V Aqui não devia ter 11,4V Ou 11,3V Devia Logo Realmente o R8 Está aberto Aberto E aparece esse 11,5V Porque é o voltímetro Que está colocando Uma conexão Então Eu coloquei isso aí Corretamente A plataforma Resolou Já que eu estava errado E realmente O R8 aberto É Lá disse Não sei Tem uma observação lá Dizendo que não há Defeito em resistores Ah Vê agora aqui Vamos ver aqui M2 53 Né 53 26 Hum Observação Da 23 26 Então é 26 M2 53 26 Mas não tem Ah 26 Não há defeitos Em resistores Ou capacitores Nós pegamos Certo? Eu vi K0 J0 Ah Se não tem Defeito Ah Então Peraí Não há defeitos Em resistores Ou capacitores Ah Então tá Aí beleza Já deu pra matar Já deu pra matar? Deu Então aqui é uma fuga Base emissor Do transistor Então O que que tá acontecendo aqui? Isso aqui tem 11.5 E diz que não é Resistor Nem capacitor Então Na verdade Nós temos uma Fuga Base Emissor Do transistor Que dá 11.5 Aqui Ah Entendeu? É Pois é O aluno O estudante Que fez essa videoaula Que o senhor fez essa videoaula De reforço pra ele Hum Não passou essa informação Ah O senhor acabou Acabou dando Como R8 aberto Aí eu fui E aí A plataforma Retornou pra mim Depois eu fui ver O O resultado Do 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 vídeo para poder arrumar, porque... deixa eu marcar a questão. Qual é a questão mesmo? É o bloco... É o bloco M2-53. M2-53. Questão... 26. Não precisa mandar o livro do vídeo da aula, né? Não, não, não precisa que eu vou encontrar. Então, tem uma vitória no ar e eu faço assim, professor, acho que tem um minutinho aí, o que eu faço? Eu estudo, quando eu vou assistir as vídeo-aulas de reforço, por exemplo, eu só assisto depois que eu quebrei a cabeça, aí eu anoto, eu dou a resposta. Aí já que tem o reforço, eu vou lá conferir se eu errei ou se eu acertei, né? Certo. Eu não vou ver vídeo-aula para ir vendo o que estava ali, já vai fazer, não. Eu faço primeiro, mas depois já que tem a vídeo-aula, eu quero saber se eu acertei, não. Aí me deparei com essa vídeo-aula e fui lá e confirmei o... né? Aí o atleta da forma retornou para mim e fizeram que eu tinha errado essa questão aí, talvez vai ser o professor, para poder acertar isso aí. Mas seria isso aí, professor. Então agora eu já sei a fuga, então entre o... Base emissor, base emissor, base emissor do Q4. Agora escaleceu para mim, tá? Mas eu vou passar, professor, só isso, eu agradeço mais uma vez. Só isso? Eu sou, é somente isso aí. Tá bom. Eu estou aprendendo bastante, eu estou até surpreendido, porque eu achava que eu não ia assimilar, mas é uma coisa muito simples, é como o senhor fala, né? De 12 anos de idade para cima, sabendo as fases de operação de conta, pode fazer a CTA, né? Mas assim, para quem nunca fez eletrônica, talvez fica mais fácil. É igual, por exemplo, quando eu entrei na autoescola para tirar carteira de motorista, por exemplo, o professor falou só, gente, você que tem já perigo já há anos, cuidado, hein? Cuidado, porque vocês vão ter que matar de vocês aprenderem no trânsito com vocês, porque a autoescola é diferente, tem que se adaptar, né? Porque tem uns alunos que tentam falar alguma coisa com o professor, mas não, esquece vocês no volante. Ah, eu tenho 10 anos de volante, mas aqui na autoescola eu vou ter que aprender o ritmo e o sistema por que ele ir daqui. Então, quem entra na CTA, quando eu entrei, já tem uns dois meses e pouco, eu sinceramente estou se sentindo mais ou menos assim. Trinta e tantos anos, você está na televisão, televisão a cores, fiz curso de especialização em televisão a cores de Belo Horizonte. Lá, eu estava muito televisão a cores, que eles cachorros de todo tamanho e tal, né? Mas eu já notei que a eletrônica eu sabia, eu não sabia, na verdade, né? Na verdade, a maioria troca válvula, queimava lá o filamento do finescópio, muitas vezes troquei o finescópio lá com o filamento apagado, não era ele. E, enfim, aquela válvula PL36, ela envermelhava, eu não sei por que aquela válvula envermelhava, porque dava uma dor de cabeça, o fato de ter o playback ali, né? Ela ficava com uma brasa. Hoje eu não sei ainda o que que levava aquela válvula, porque eu trocava a válvula, às vezes funcionava, às vezes não funcionava, entendeu? Então, a eletrônica, conforme a APCA ensina, se a pessoa seguir o passo a passo que aprende aí, não vai ter essa surpresa, porque as sensões não deixam enganar, né? Muito obrigado, Luiz. Obrigado aí pela simpatia, pela força, espírito jovem, é isso aí. Isso, muito obrigado, Luiz. Eu te agradeço. Uma excelente noite pra você. Até mais. Ok, tudo bem, Luiz. Muito obrigado aí. Eu que te agradeço.